Botei câmera em todo o meu mundo no Minecraft e fingi sair do mundo para espiar o que os mobs fazem quando ficam sozinhos Eduarda, olha o que tem ali O que? O que? O que? O que? Fim, tem uma ovelha rosa, é a ovelha mais rara do Minecraft Coisa mais linda, mas eu deixei lá apertar ela, por favor, por favor, por favor Quer apertar o que, garotão? A gente vai espionar as ovelhas Ó, ela tá ali, Eduarda, vamos ver o que essa ovelha vai fazer quando a gente fingir que saiu do mundo Ué, Marcelo, como é que a gente vai fingir que saiu do mundo? Se não existe não, menino Claro que existe, Eduarda, olha o chat Meu Deus do céu, Marcelo, você saiu do mundo, mas não saiu Meu Deus do céu, meu Deus do céu, mas que doidera é? O que que é isso? O que que tá acontecendo? O que que é isso? É, Eduarda, basicamente eu saí do mundo, mas não saí Na verdade, eu só fiz uma mensagem fake falando que eu saí do mundo Para os mobs acharem que a gente saiu Só que a gente vai estar escondido E como é que a gente vai espionar os outros, assim, o bicho, do nada? Eduarda, a gente tem câmera na nossa mão E agora eu só preciso botar lugar estratégico Sem que essa ovelha rosa rara Veja, ó, vamos botar uma aqui já, galera Na árvore Fica distraindo a ovelha, tá? Isso Galera, a Eduarda tá distraindo a ovelha Dá tempo de eu botar as câmeras, ó, ó, ó Eduarda, dá uma dançadinha aí Pra ver se a câmera tá funcionando aqui Tá funcionando, galera Já botei mensagem ali no chat Marcelo, como é que a gente vai se esconder? Fih, tu acha que eu sei? Tu sabe de alguma ideia? Vamos cavar pra baixo, Fih, cavar pra baixo Vamos, 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 vamos Tampa, tampa, Eduarda Tampa, pronto Eu já tô preparado Beleza, Eduarda Por enquanto a ovelha tá normal, né? Mas ela já tá andando estranho Ah, não tá nada, Marcelo Ela tá de boa Ela tá comendo Fih, mas... Ela tá comendo a grama inteira do meu mundo Tá comendo tudo Só falta ela começar a comer tudo, né? Se ela comesse o mundo inteiro, seria engraçado Não, come o mundo inteiro, porque o mundo... A argumentação tá esquisita, Marcelo Ela tá vendo se tem alguém olhando ela Meu Deus, Marcelo Que? Que isso? Ela botou o piano E o banco? Só falta ela sentar, não Só falta ela sentar e tocar piano Meu Deus do céu Ela tá tocando o piano na minha frente, Eduarda Marcelo, na tua frente não, meu povo Você tá escondido, fala tanto Eduarda, acho que a gente tá falando muito alto, Eduarda Galera, não fala nada Ela voltou Voltou a tocar, voltou a tocar Tudo bem, tá tudo bem, galera Foi só um alarme falso Eduarda, sabe qual é engraçado? O quê? Ela tá tocando melhor que muita gente aí, tá? Porque ela tá tocando bem, Fih É verdade, ó, ó Fih, pera... Ela vai até agrade... Ela tá agradecendo? Ela tá agradecendo a natureza, que lindo Meu, essa ovelha é maluca também, tá, gente? Ela é pianista e maluca, tá? É por isso que eu gosto de ovelha rosa, tá vendo? Ela vai no meu estilo Olha ela brincando com o morcego, ó Ela vai comer o morcego? Eduarda, vamos lá ver o que ela tá fazendo Vamos, vamos... Meu Deus do céu Cadê? Eduarda, não tinha um piano aqui Essa ovelha não tava tocando piano aqui agora Ô, dona, ovelha, vem aqui Deixa eu conversar com você Não precisa conversar assim, não, né? Só a tua cabeça tá girando aí Mas tudo bem, vai, continua falando Eu preciso falar assim, porque... Cadê? Tava aqui agora Eu vi o piano, ovelha Cadê o piano que você tá tocando? Não sai correndo não, hein Eduarda, ela tá fingindo que nem tá escutando, Eduarda O que é isso? Ela é uma boa atriz, artista, isso aí, tá certa O que tem a ver? Porque ela sabe... Ela sabe fingir, né, Marcelo? Não tem de nada, gente Galera, encontramos uma vila aqui E vocês sabem que na vila vivem aldeões Né, Eduarda? É verdade, Marcelo Então, Eduarda, o que a gente vai fazer? A gente vai espionar a vida desses aldeões e por que esse aldeão é laranja Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele tá bronzeado, Marcelo Ele pegou muito sol, galera Liga ou não? Mas enfim, Eduarda, vamos procurar uma casa aqui Eu acho que vai ser... Deixa eu ver qual casa eu posso escolher Ah, sim, é do ferreiro aqui, Marcelo, ó Mas essa casa é muito pequena pra botar câmera, Eduarda Tem que ser uma casa mais... Vai ser essa aqui Meu Deus do céu, diamante Que foi, garoto? Que diamante? Que diamante? No ferreiro Eduarda, deixa eu te perguntar Esse baú que você tá pegando aí é teu? Não, Marcelo Bota tudo de novo E eles vão perceber Você tá falando doido Sai, botei até o pão, filho Vamos sair Deixa eu fechar a porta aqui Fiz nada não, tá? Seu viu Você viu alguma coisa? Eu não vi nada não Eu nem sei quem é você Também não sei quem é você não, meu filho Sai daqui Eduarda, já achei a casa que a gente vai botar câmera Vai ser exatamente essa aqui, ó Ó, essa casa é boa, Fih Olha, essa aqui é espaçosa Ela é grande Exatamente, Fih Vamos decorar? Que decorar o quê, garoto? A gente quer ver o que o Village vai fazer Quando a gente sair do jogo Essa câmera é de cinema grandona Tu acha que ele não vai ver? Claro que não Esses caras são todos cegos, Fih Não vê nada Vou até botar mais algumas aqui, ó Fih, isso aqui é o Big Brother, Fih O Big Brother Mas ela tem muita câmera aqui, mas não Eduarda É pra gente não perder nem um segundo deles, tá? Agora vamos esconder, Eduarda Onde que a gente vai se esconder aqui na vila, meu Deus do céu? Não tenho ideia, Fih Já sei, Eduarda Que cadáver bruxo? Vamos esconder aqui, Eduarda Dentro do... Dentro do poço Vamos, vamos, galera Fala mais nada, hein Por enquanto, Eduarda Não tem nada de errar Lá vem ele, ó Meu Deus Já chegou olhando por um lado Já apareceu O legal é que ele não percebeu, né? As 500 milhões de câmeras Mas tudo bem, Eduarda Eu acho que ele realmente é cego Ué, ele tá numa mesa ali Deu uma mesa? O que ele tá fazendo na mesa aí, Fih? Ele botou um bolo Ele tá feliz, Eduarda Ele tá comemorando Porque botou um bolo na... Não Tá, mas pelo menos Esse bolo vai durar 50 dias, né, Eduarda? Não é possível que ele coma tudo de uma vez Ele comeu tudo Gente, tá aparecendo... Ô, Eduarda Calma aí, calma aí Come, come Eduarda Uma pessoa que come um bolo de chocolate inteiro Em uma só mordida Fica com dor de barriga Fica Meu Deus Ele tá andando esquisito, Marcelo Eduarda Ele tá andando esquisito Se ele peidar agora, eu sou maluco Ele peidou, né? Nossa Eduarda, tá fedendo muito esse negócio aqui, hein? Nossa, ele tá peidando muito Eduarda, ele vai fazer cocô nas calças na minha frente Eu não quero ver isso Ele ainda tá se pulando de dor de barriga Eduarda, aonde ele vai fazer cocô Se no Minecraft não existe privada, galera? Quê? Não Não Ele tá fazendo cocô na privada Meu Deus do céu, Marcelo Esse Minecraft tá doido demais Eduarda, sabe qual é o pior disso? O quê? Dá pra sentir o cheiro, tá fedendo Não, não, não Eu não quero sentir o dinheiro, não Eu acho que ele tá acabando Mas, Eduarda, vamos ver se ele vai puxar a descarga, né? Porque aí prova se ele tem... Ele puxou a descarga Ele não puxou a descarga Ele tirou a privada Ele quebrou o vaso Melhor ainda Mas, Marcelo, ele nem lavou a mão Ah, Eduarda, aí é complicado não lavar a mão, né? Não, peraí, peraí Para tudo Eduarda, ele lavou a mão na minha frente Eu vou ter que ver isso pessoalmente Eu vou lá Eu vou aí Eu vou aí Eu vou aí Cadê, Eduarda? Cadê? Cadê a casa? Qual que é? Cadê? Essa aqui, essa aqui, essa aqui Vamos ver, vamos ver Será que tem alguma coisa aqui dentro? Sumiu! Tem nem vila de mar Cadê? Tem nem vila... Ele saiu aqui pra fora Era ele, Eduarda Meu Deus Eu vi você fazendo cocô, seu fedorento Eu vi, eu vi, tá? Nem lavou a bunda Não tomou banho Não tomou banho Apesar que você também não toma banho, né, Eduarda? Eu tomo banho, sim Como é que eu provo? Cheira meu sovaco aqui Cheira aqui meu sovaco Nunca mais cheira esse sovaco fedorento Galera, bem pertinho da vila A gente achou um Enderman Olha só onde ele tá Vou olhar pro teu olho Vem aqui, vem Não, olha não, garota Vamos espionar ele, Eduarda Ele roubou Ele roubou o bloco Me traz esse bloco aqui Já vou botar as torres aqui, ó Tá vendo, galera? Vai ter que botar câmera, sim Sabe por que, Eduarda? Vai ter que botar câmera? Tem muito ladrão de bloco aqui Vou botar várias câmeras aqui, ó Ah, verdade Bastante Ninguém mais vai roubar meu bloco Ninguém, ninguém Se bem que o bloco não é meu, né? Mas eu vou defender aí a grama Eu acho que você exagerou um pouquinho, né? Mas eu dou a olhada Tá bom, né? Tá bom, ficou bonito, ficou bonito Já botei aqui no chat que eu saí do jogo Agora vamos se esconder no chão, Eduarda Rápido, rápido, rápido Corre, corre, corre Deixa eu tampar aqui Tampa, tampa Fala mais nada Ele tá ali já, Eduarda Eu já tô vendo ele Ó, tá andando Tá andando Fazendo nada, né, Ender? Mas aí é... Até eu ando, né? Porque andar é fácil Pera O que ele tá fazendo? Tá fazendo Ele já tá observando Ih, ele agachou Ele ficou menor Ele agachou Ele virou anão, Fih? O que que tá acontecendo aqui? Ele tá olhando pra água, Marcelo Claro que ele tá olhando, né, Eduarda? Pra quem não sabe O Enderman não pode entrar na água Ele tem muito medo de água Mais que Eduarda Que tem medo de tomar banho Marcelo, o que é isso? Ele tá muito perto da água Eu tô achando isso muito estranho É porque ele tem medo Ele não pode entrar na água Ah, dúvida Que que é... Que que é... Ele botou um guarda-sol? Ele tá observando Sabe qual é engraçado, Eduarda? Ele não consegue ficar no guarda-sol Porque a cabeça dele é tão alta Que isso? Ele botou refrigerante Não, só falta ele sentar na cadeirinha E... Eduardo, ele tá muito relaxado Gente, ele tá relaxando na beira do lago Parece que ele tá na praia O que que acontece Se a gente vê ele na água Que eu acho que isso não vai acontecer, né? Claro que não, Eduarda Ele não consegue entrar na água Ele tem tolerância à água Isso é algo imposs... Eduardo, é impressão minha Ou ele tá tomando banho na minha frente? Mas ele tá tomando banho Mas ele tá tomando banho Que que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu? Porque ele tá feliz Gente, eu queria estar igual esse Enderman na minha vida Tomando banho Não, tomando banho não queria, não Mas na praia Com guarda-sol Você admitiu que não toma banho Não, eu só falei que eu não queria tomar banho agora Porquinho Eu sou porquinho, nada Galera, naquela vila que a gente tava Tem um creeper Eduarda, vamos espionar esse creeper? Eu vou espionar tudo Sai de trás dele, vai desconfiar, garota Meu dedo Galera, vamos botar as câmeras aqui Já vou botar uma aqui Uma aqui também E outra... O que vocês estão conversando aí, hein? Sai daí, garota Pronto, vamos botar outra aqui Ficou maravilhosas essas câmeras Já botei que eu saí do jogo Corre, Marcelo Vim se esconder aqui mesmo, atrás da árvore E vou me esconder aqui, galera Vamos lá Vamos acessar as câmeras Por enquanto ele é só um creeper normal, Eduarda Não tá fazendo nada de estranho Ah, ele olhou pra vaquinha Será que ele vai fazer um carinho na vaca, gente? Olha lá que coisa legal Ele tá batendo na vaca Não, meu, batada na vaca O que que é isso? Ela foi embora, filho Eu também iria embora, filho Tá maluco? Ele olhou a lava O que que ele tá fazendo? A lava foi gente que... Toma banho de lá Não, ele não toma banho de lá Eduarda Ele entrou dentro da lava, gente Meu Deus do céu Ele gosta de fogo? Ele é maluco? Eduarda, daqui a pouco ele vai explodir aí Por conta própria Ah, Marcelo Mas eu acho que ele não tá fazendo nada demais Eduarda, isso aí é uma TNT mesmo? Ele tá enchendo tudo de TNT Será que ele vai explodir, Eduarda? A vila inteira? Meu Deus do céu Ele acendeu tudo Ele acendeu todas O que é isso? Meu Deus do céu, Eduarda O Creeper explodiu tudo Mas peraí, ele sumiu, né? Cadê ele? Eduarda, eu não sei, né? Porque eu acho que ele morreu com a explosão Era pra ele tá ali ainda Porque o Creeper morre depois da explosão É impossível ele tá aqui entre nós O que que é isso, Eduarda? Dê, dê, deixa o like Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram Dê, dê, deixa o like